É estritamente proibida a reprodução dessa fita Cheio de detalhes né? É, parece que não tem mesmo mais nada pra fazer Os dois OVAs de Yu Hakusho foram lançados Será que por conta deles vale a pena comprar essa box caso ela venha pro Brasil? E será que rolou o final verdadeiro do mangá nessa adaptação? Você lê que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou andar com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero que todos muito bem Estou aqui pra fazer um vídeo de Yu Yu Hakusho, minha obra favorita Lançou aquela box magnífica que ainda estou torcendo que venha pro Brasil Não tivemos qualquer tipo de anúncio Mas eu já consegui conferir os dois OVAs ou OVAs que foram lançados Esses são inéditos adaptados de partes do mangá Que não foram compilados aí no anime original Essa box teve o anime todo remasterizado E a inclusão dessas duas partes inéditas E é delas que vamos falar aqui agora A primeira delas é Two Shots Que é um curta, tem esse capítulo lá no mangá Que conta como Kurama e como Riei se conheceram O OVAs é extremamente curto Menos que um episódio, praticamente 13 minutos Mas dá muita saudade E tem um ritmo bem interessante A história conta o Kurama Um ano antes de se juntar a Riei e Gouki Naquela parte onde eles roubam os tesouros do mundo espiritual E onde conhecem o Yusuke Então isso acontece um ano antes A história de Two Shots começa basicamente com alguns garotos Basculhando um prédio abandonado E são atacados por um demônio misterioso E nesse corte temos Kurama Aparecendo com seu cabelo curto ainda Ele era totalmente diferente Era chamado de Minamino Nem me lembrava desse nome dele Uma garota da escola que gosta dele Foi se declarar, obviamente que ele sabe Já que ele é um demônio Ele não quer qualquer tipo de vínculo humano A não ser com seus pais E a garota acaba sendo raptada por esse demônio Esse demônio ele devora pessoas Ao mesmo tempo que a garota raptada ele é atacado por Riei Que também estava atrás desse mesmo demônio Porque ele havia comido uma das mulheres da neve Ele queria saber, lógico, se era a Yuki Na sua irmã Então ele estava caçando o demônio E essa procura os dois acabam por unir E eles vão atrás desse embate contra esse demônio Para descobrir o que aconteceu Por ser curto, lógico que não vai ter muita coisa São apenas 13 minutos Mas é muito interessante o ritmo Desse pequeno capítulo Porque ele conta de uma forma tão interessante Como eles se conheceram E mesmo sendo curto Se torna plausível e bem legal Não é aquela coisa Puta, apenas 3 minutos Para inserir dois personagens importantes De peso para a obra É porque outras partes Do seu passado São revelados em outros filmes E na própria série Esse pequeno capítulo Serve apenas para mostrar Que os dois ao se conhecerem Tiveram uma sintonia Muito interessante Se tornaram grandes amigos No decorrer da série que a gente assistiu A animação ficou muito boa Você ainda consegue perceber Que é uma animação dos anos 90 Mas com uma repaginada de cores Os traços estão bem limpos A adaptação é bem fiel Depois que eu assisti o OVA Eu fui ler esse capítulo do mangá E realmente Do jeito que é curto lá no episódio É curto no mangá Mas tudo que acontece naquele capítulo Está incluso também nessa parte do OVA Então está bem fiel Mesmo não sendo tão longo E tendo coisas inéditas Ele segue bem fiel Por último temos o Tudo ou Nada Que é o capítulo 174 do mangá Que não constava no anime original Foi adaptado também Nessa parte A história basicamente De alguns terroristas religiosos Que querem que os demônios Sejam expulsos da terra E a barreira Seja reerguida A barreira contra os demônios Seja reerguida Para que eles não voltem para a terra Eles sequestram Todo mundo Acaba sequestrando Koema Botan Todos lá do mundo espiritual E exigem que seja feito isso Ou eles irão disparar Uma arma ancestral Que pode causar A destruição De toda a terra Cabe então Yusuke reunir Kurama Com o Abra R.A E invadir lá O palácio do Koema Para tentar resgatar Todos eles Desmantelar aí Essa equipe terrorista E conseguir impedir Aqui é bem interessante Porque podemos ver Também é adaptado Fielmente Ao capítulo do mangá Inclusive Temos sim A cena final do mangá Colocada agora no anime No anime original O final é diferente Eu acho muito melhor Eu prefiro o final do anime Que aconteceu Porque no mangá Temos um final Totalmente brusco Interrompido E isso aparece lá no OVA Aparece essa cena final Do mangá Então tivemos sim A adaptação original Do final original do mangá Nesse OVA Só que é assim Você vai assistir E vai acabar De uma forma brusca Você fala Ué o que aconteceu É exatamente o que acontece Com o mangá De Yu Yu Hakusho Falando da minha parte fã Eu fiquei emocionado Eu cheguei a me emocionar Uma parte Quando pude ver O Riei utilizando As chamas negras mortais O dragão Cara aquilo Era sensacional Quem não tinha na época Lá vontade de fazer A tatuagem do dragão Do Riei E aquilo me emocionou De tal forma Depois de ver o Yusuke Também utilizando o leigan Foi impossível Não abrir um sorriso Meio que automaticamente Ali Os olhos até ficaram marejados Porque eu voltei No meu bom tempo de escola Que eu chegava E ficava esperando Para assistir Yu Yu Hakusho Então sim Vai agradar os velhos fãs E os novos também Não esperem qualquer tipo De novidade Não foi inserido Eu não ouvi qualquer tipo De participação Do Togashi Do lançamento Dessa box Imagine livros Que já foram lançados E relançados Em todos os tipos De formatos E edições luxuosas Formato pocket Formato big Formato com imagem Escapadura Mas é sempre o mesmo conteúdo E é basicamente isso Que vamos encontrar Nessa box Não teve qualquer tipo De material inédito A obra de Togashi Se manteve imaculada Sem qualquer tipo De adição Por pessoas Que não conhecem Nada da obra Porém tivemos sim A participação inédita Do final do mangá Mas cara O final do mangá É uma coisa assim Até meio Que você vai acabar Ignorando O final do anime É muito melhor Dez vezes melhor Mas não deixa De ser uma box Comemorativa Eu como emocionei Apenas de ver Yusuke utilizando O Legan Isso sem a dublagem Do Marco Ribeiro Que eu adoro A dublagem nacional Para mim é a melhor Mesmo assim Vai emocionar Os fãs mais antigos Dessa série Assim como eu É isso Não tem como colocar Muitas críticas Porque está exatamente Fiel Como no mangá Se você não gostou Desses capítulos Não vai gostar do OVA Porém Vale muito a pena Você conferir Porque é um material Inédito né Afinal não vimos isso No anime original E você já assistiu Os OVA O que você achou Deixa nos comentários Você queria que viesse Algum material inédito Você quer uma continuação De Yu Yu Hakusho Eu acho que o Togashi Não está ligando Não está dando a mima Porque como eu disse Eu não vi qualquer tipo De menção Da participação dele Na criação Dessa box Ou seja Foi a editora Provavelmente Que reuniu Lá para comemorar Os 25 anos E vamos ganhar dinheiro Em cima dos fãs É isso aí galera Está disponível no Youtube Aproveita antes que derrubem Dá para assistir É rapidinho O Two Shots Tem 13 minutos Enquanto o Tudo ou Nada Tem apenas 20 minutos Também Se você não conhece O final do mangá E o final do anime Cuidado com os spoilers Mas é isso aí Tomara que vocês gostem É tanto quanto eu gostei E se emocionem Como eu emocionei É isso aí Se curtiu esse vídeo Manda aquele like Compartilha Chama os amigos Para o canal Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui